Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Professor Jean, Romério e professor Robson. Hoje a gente está aqui para fazer aquele super aula com vocês, como a gente já fazia há muito tempo aqui na academia, todos bem sabem. E agora a gente vai começar, vamos começar explicando aqui, vamos começar com os alunamentos e a cada cinco, a cada aula a gente vai explicando para vocês cada exercício. Aquele professor vai vir aqui na frente, vai explicar certinho e vai fazer com vocês. Vamos começar com os alunamentos, vamos lá, puxou lá em cima, vamos, foi. Dez segundinhos pessoal. Estica bem, foi. Lá na frente, estica bem esses braços, palma bem essa mão lá na frente, vamos lá. A gente está com muita saudade de vocês pessoal. Vamos lá. Contando dez segundos. Isso. Puxa lá para o lado e olha para o outro. Por cima do ombro, vamos lá. Vamos lá. Boa. Troca, dez segundinhos. Ajeita bem esse braço. Vamos lá. Vamos lá pessoal. Isso. Partiu para a parte do pescoço e cabeça. Partiu para a parte do pescoço e cabeça. Calma bem do lado. Só o peso da mão pessoal. Vamos lá. Não força muito Boa Tocou Calma bem Vamos lá 10 segundos Agora eu vou ficar de lado aqui Vou mostrar pra vocês Olhando pra cima Não força muito 10 segundos Voltar pra frente Boa Relaxada Vamos ver o segundinho Relaxa bem Boa Partiu pra perna Vamos lá Aqui é o segredo pessoal Vocês vão pensar Procura um ponto fixo Procura um ponto fixo Olha bem Prende um pouquinho a respiração E segura Contando Tá acabando já Trocou Ponto fixo Olhou Isolação e respiração 10 segundos só Boa Vamos partir pro quadril Só mais dois Vamos finalizar 10 segundos aqui Vamos lá Vamos lá Pra finalizar agora a perna Vai abrir o máximo que pode E vai colocar a palma Vamos lá no chão Contando 10 segundos A partir de agora Foi Bom pessoal Voltando aqui Então vão ser 5 rounds 3 exercícios pra cada round E a cada exercício vai ser 1 minuto E a cada exercício Com a pausa de 10 segundos Você respira Trocando o ciclo 1 minuto de descanso Vamos começar aqui Polichinelo Lá em cima Abre Fechou Foi bom fazer todo mundo junto Tenta fazer com a gente Play Montando Calma Respira Pessoa de baixo Foi 1 minutinho Não precisa de velocidade Quero constância Vamos lá Com a gente aqui Vamos lá Diminui o ritmo Não precisa acelerar Eu só quero 1 minuto De exercício Vamos lá 15 segundinhos Inspira 10 segundinhos Puxa So Poli safra Pessoa Com a Foi Foi Com a Foi Foi Boa 20 segundinhos 20 segundinhos Só mais 10 Existe não 10 segundinhos Respira Respira Repurchando Sentindo Desco 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 Amor. Segundo. Dez. Inspirou Um minutinho de descanso Bebe água Rola o som Beleza galerinha? Agora vamos trabalhar as partes do abdômen Vamos fazer abdominal curtinho Buscando Cotovelo na direção da coxa Pá Depois da abdominal Buscando calcanhar E por último a prancha Que vocês adoram Esse movimento aqui Beleza? É isso aí Bebe água Curte o canal Tornem-se um inscrito Siga em todas as redes sociais Facebook BoxTopTeam Instagram BoxTopTeam Youtube Brasil É isso aí Respira Esse vídeo Vai ficar disponível Para vocês Se exercitem Sedentarismo Não está que nada Vamos lá Preparou? Vamos lá Preparou? Tornem-se um inscrito E aí Tornem-se um inscrito Tornem-se um inscrito E aí Tornem-se um inscrito Viu? 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 Agora o abdominal. Batei no calcanhar. Pá, pá, pá. Parou? Foi? Deu? 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 É, separece bem. Primeiros erros solom. Deu? 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 Música Beleza, agora a prancha, então vamos cortar a cabeça para lá, vamos para lá já, filha da cabeça fechou, segura, 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 seg 30 segundos. Segura. Segura. Essa termideira que eu estou tendo é de fome. Não tem nada de fundo. Percei se é fácil. 15 segundos. Segura. Opa! Vamos lá. Bebe uma água. Respire. Calma o peso. Agora é bem presinho. Ainda bem que a gente deve ter feito mesmo. Isso é melhorar tudo. Galerinha, eu sou Roberto. Todo mundo aí curte, comente, compartilhe nossos vídeos aí. Chega o papai e a mamãe. Chega o papai e a mamãe. Irmão. Abobó. Treina na garagem, na sala. Não tiver espaço na loja. Mas nunca deixa de fazer o seu exercício. Beleza, pessoal? Esse exercício que iremos começar, se você tiver um pezinho, quem tiver disponibilidade de um pezinho, vamos fazer uma resistência lateral. Segurando por um minuto. Levemente encurvado o braço. Não precisa estar modificado. Começa aqui da frente. Pode ser feijão, caixinha de leite. Segura aqui. Um minutinho. Resistência. Segura. Vamos lá, galera. Segura. Deixa queimar a mão 15 segundos Box Pop Team Brasil 10 Seja inscrito 5 Ative o sininho Relaxa 10 segundos A base do boxe pessoal que eu ensinei Quem for o destra, perna esquerda na frente Quem for o direito Ó, jack direto Jack direto Só nesse movimento Esticando Direto, direto Direto, direto Esquerda, direto É, é, é O matriz Respira, exibição, o próximo exercício é o agachamento, subiu o joelho, agachamento, subiu o joelho, beleza, prepara o minuto, subiu, 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 subiu. Vinte segundos, vamos, agachou, subiu, agachou, subiu, dez segundos, vamos aí. Cinco, respirou, tomou água, compartilha, comenta nossos vídeos. Beleza, pessoal, descansa, um minutinho. Agora vai ser, afundo, brancha ombro. Vamos lá, pessoal, afundo primeiro, vamos dar uma filmadinha. Agachamento afundo. Primeiro, perna esquerda na frente, foi, voltou, direito, voltou, não encosta no chão. Vamos lá. Vamos lá. Mais vinte secundinhos. Esse é o quarto round, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Respira dez segundos. Gancha o ombro. Você vai pegar aqui, posição, quem não aguentar pode pegar o joelho do chão mesmo. Lá em cima, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jovem o ritmo. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Técnico, aqui ó, fez, voltou, to acabando, subiu, seguiu o gregão mini time, depois é o sprawl, soltou, vamos lá, todo mundo deitado, foi, esquerda, deitou, direita, deitou, esquerda, deitou, direita, deitou, esquerda, deitou, direita, deitou, esquerda, deitou, direita, 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 deitou 20 segundos Esquerda Deito Deito Esquerda Deito 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 5 segundos Deito Agora é o estrão Sem pulos, galera Desceu 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 Esticou Desceu Esticou Desceu Esticou Desceu 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 Desceu, 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 desceu. Desceu, 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 desceu. Desceu, 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 desceu. Aqui ó, tá? Foi! Direito, esquerdo... Direito, esquerdo... Direito, direito... Direito, direito... Direito, direito... Quédie sobre isso? Direito, esquerdo, direita... Direito, direita... esquerda, direita, esquerda Boa! Boa! É isso aí, galera. Eu sou o professor Robson. Foi um prazer fazer mais uma aula pra vocês. Jean! Pessoal, como sempre, é muito gratificante estar dando aula pra vocês, estar junto de vocês. O próximo ano a gente vai estar juntos, se Deus quiser. Mantenham firme, pessoal. Boa! 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 Pessoal, muito obrigado por assistir nossos treinos. É simples, mas é de coração. A Box Top é coração. Compartilha, comenta. Divula com os amigos aí. Enfim, a família inteira. Pai em Deus que vem, nós estamos juntos aqui. Na nossa quadra. Tamo junto, é Box Top. Boa! 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 Agradecemos, pessoal.